Olá, segundo ano! Como você está? Bem-vindo para a nossa aula 15ª, tá bom? Sejam bem-vindos! Eu espero que todos vocês estejam bem. Que o Papai do Céu abençoe a nossa aula de hoje e beia atenção! Vamos fazer a correction? A nossa correction de hoje é da página 63 e da atividade extra que eu deixei para vocês, tá bom? A página 63, vocês tinham que cortar e colar os seus brinquedos favoritos, tá? E depois eu escrevi o nome deles embaixo. Eu trouxe aqui o de Ágata, do segundo ano tarde. Ela colocou aqui vários toys bonitos. Ela colocou uma kite, ela colocou ball, yo-yo e aí por diante. Tem ball aqui também, tem a bike. E ela colocou o nome de cada um aqui embaixo, tá bom? É para fazer isso. Nessa atividade aqui, que era para colocar A ou N na frente, que eu mandei isso pelo Word, Essa aqui foi a Maria Tereza do segundo ano tarde. Maria Tereza, parabéns para eu botar tudo certinho, gente. Vou corrigir com vocês isso aqui no quadro, tá bom? Como é que ficou? Quem não corrigiu ainda, dá uma olhada, ó. Ficou a kite, na verdade aí se fala e-kite, tá? Ou e-kite. A kite, a kite, an airplane, da ball. Como é que ficou? A ball, a ball, a car, an elephant, elephant. E vamos lá em cima colocar mother, tá bom? Vou botar uma barra aqui e fazer mother aqui do lado. A mother. Ok? Percebam o seguinte, pessoal. Meus pequeninos lindos, vocês perceberam que toda vez que tem, que a palavrinha começa com A, com E, com I, com O ou com U, a gente coloca o N na frente, N na frente, N na frente, N na frente, tá vendo? O restante, gente, começa com A, bem simples, tá bom? Só vocês botarem isso na cabecinha de vocês. Toda vez que começar com A, E, I, O ou U, vocês vão colocar N, N, ok? E o restante tudo vai começar com A. Ficou assim, então, tá bom? Vamos continuar aqui. Agora, a gente vai trabalhar Unit 7, Unidade 7. Abre o livro de vocês, a gente vai falar de algo bem divertido. Que é o quê? Essas bexigas aqui, lembra o quê para vocês? É isso aí, a birthday party. Uma festa de aniversário. Quem gosta de festa de aniversário, diz Então, vamos começar aí, pessoal, na página 65. A gente tem os papais dando um gift, um gift. Gift é um presente. Um gift para a sua daughter, para a sua filha. E ela está aqui abrindo. E eles vão cantar para ela o Happy Birthday. Vamos aprender o Happy Birthday? Como é que é? Vamos lá? Então, é assim, canta comigo. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday dear. E aqui você coloca o nome da pessoa. Vamos supor que seja eu? Então, vou colocar meu nome aqui, tá? Happy Birthday dear Christina. Ou dear Chris. Happy Birthday to you. Ok? Gravem vocês cantando essa musiquinha. E aqui vocês podem colocar o nome de vocês no lugar do meu, tá bom? Aí vocês vão cantar. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday dear Chris. Happy Birthday to you. Combinado? Aprendeu? Grava o vídeo cantando do jeito que você sabe. Tenta ouvir de novo a pró fazendo, cantando aqui. E vocês gravam pra pra lá, tá bom? No final tudo isso vai valer pontinho. Combinado? Vamos continuar agora. Let's practice. Chegou a hora da gente praticar mais. É sempre bom praticar. E vamos praticar na página 66. Vamos fazer a página 66. Faz e compró e abre aí. Então, look. Look é, olha. Milena received many gifts. Milena received. Ela recebeu many, many, muitos gifts. Presentes. Tá bom? Então, repete com a pró. Gift. Gift. Gift é o quê? Presente. Isso aí. Can you tell what they are? Can you tell what they are? Você pode dizer que presentes são esses? Que brinquedo é esse? E que outro brinquedo é esse? E esse outro? Entendeu? Você vai falar pra pró. E depois tem que escrever aqui embaixo. Usando a ou an. Tem que prestar atenção, tá bom? Façam aí esse. Esse daqui. E esse. Esses outros daqui são só as shadows. O que é shadows? Sombra, tá bom? Façam esse daí que eu vou corrigir logo em seguida. Combinado? E aí, já fizeram? Vamos correct this. Vamos corrigir isso. Então, gente, aqui é uma doll. Se é uma doll, a gente vai colocar na frente a letra A. Vou apagar aqui pra colocar aqui pra vocês. É a doll. Ó. A doll. Tá bom? Não começa com a e o ou então a letrinha A. Próximo aqui é o quê, gente? É uma? Ball. Ball. Então, começa com A também, ó. A ball. E o próximo aqui é o quê? É um puzzle. Quebra-cabeça. É um puzzle. Começa com A também, ó. E puzzle. Ou seja, um quebra-cabeça, tá bom? E puzzle. Próximo aí, pessoal. Vocês conseguiram identificar que brinquedos são esses que estão nas shadows, que estão nas sombras? O primeiro é o quê? É uma ball. Isso é uma bola também. Então, a ball. Se escreve assim. E essa outra aqui, ó. Tem uma rabiola aqui. Se tem uma rabiola, só pode ser o quê? A kite. É uma kite. Começa com A também, tá? E aqui, ó. Isso aqui te lembra o quê? Isso aí. É a robot. A robot. Ok? Até agora, nenhum começou com N, tá vendo? Porque nenhum começou com A, E, I, O ou U. Próximo. A gente tem um fiozinho onde coloca o dedinho, joga o brinquedinho e puxa. É um yo-yo. Então, é e-yo-yo. Perceba que esse daqui também não é A, E, I, O ou. Então, começa com A também. E aqui a gente tem um skateboard. Começa com A também. A skateboard. E, por último, a bicycle. E pode ser bike também, tá bom? Então, o I primeiro, depois o Y. Pede ajuda do papai e mamãe pra escrever certinho. Se não entender a minha letra, pode pedir ajuda no WhatsApp, tá bom? B bicycle. B bicycle. Prontinho? Então, depois de treinar a escrita, mais uma vez, a gente vai encerrar essa aula com isso. Vou deixar pra vocês agora, de exercício, a page 67, o exercício 1. E não esqueçam de gravar o vídeo cantando Happy Birthday to You, ok? Se tiver alguma dúvida, pede pra prova que eu falo no áudio pra vocês como é que canta direitinho, tá? Eu demoro um pouco, mas eu acabo chegando lá, tá bom? Então, finalizou a aula. Chegou a hora de dizer bye bye. Vejo vocês na próxima aula.